Rapaziada, passando aqui no começo do vídeo aqui pra falar pra vocês aí, Zé, ó, que o discorde do canal vai tá aí na descrição, pode crer E nele aí, mano, tem várias paradas, mano, tem a aba YouTube aqui, ó, quem for YouTube é só vir aqui, ó, seja um YT Fazer o formulário, beleza, eu aceito lá e tal E o melhor, mano, aqui no final aqui, ó, tem área de mods, beleza Aí vocês podem pegar mods, praticamente todos os mods da data que eu uso estão aqui, tá ligado, ó Tem vários mods aí, só vir e pegar, e é nóis, rapaziada, entra lá no meu discorde e fica com a data aí que tá insana Salve, salve, rapaziada, e Fusion RP aqui pra mais um videozão aqui insano no canal, rapaziada E dessa vez aqui, mano, só pela skin você já sabe, né, mano, é isso mesmo, data natalina pra vocês aí A skin de casal que eu coloquei foi essa daqui, masculina, e uma toda vermelha feminina, beleza Então, rapaziada, tem aí também pra vocês baixar aí, passar o natal aí, quem namora com skin de casal, né, natalina E é isso, rapaziada, de cara, em cima do mapa ali, temos umas pisca-pisca, tá ligado, mapa vermelhinho Combinando certinho Deixa eu apresentar o mapa todo de uma vez, né, mano Mapa vermelhinho ali, com as nevezinhas, pá, de cria Tem a fist ali também do Brasil roleplay, com a toquinha, pá, de cria Tem as neves nas estrelas, mas eu não tenho estrela aqui, mas dá pra ver bem lá embaixo, ó, Brasil roleplay Lá embaixo, então, tem as estrelinhas Aí, é... sai daqui, lixo Sai, nojento Aí, é... tem as estrelinhas lá de gelo, lá embaixo, lá Sai daqui, cracudo Tava me atrapalhando no meu vídeo, praga dos cão Então, rapaziada, voltando à rotina normal aqui, com o filha da fruta ali, tava me atrapalhando E eu, mano, é... tem a fist, tem lá o bagulhinho do Brasil roleplay A fonte que cês tava vendo, Time City também Entendeu? Muito... mano, braba demais, rapaziada Rapaziada, e temos aí também as árvores, ó Verde e rosa, quer dizer Asfalto também aí, ó, cês podem ver E o asfalto também é modificado E é isso, mano E como sempre, alguém me atrapalhando de novo, né Então, vou tá mostrando aqui pra vocês todos os veículos É... Vou tá mostrando pra vocês também As skins, né, masculino e feminino O resto que eu coloquei Coloquei só uma de mulher, pra ser bem sincero E é isso aí, rapaziada Então, é... a data também tem senha, né Eu vou tá colocando a senha aí, por aí Pra vocês baixar Link direto Não vai ter encurtador Vai ser só senha mesmo Vai tá no vídeo E é isso, tropa Tamo junto E, rapaziada Todos os mods que estão na data É... Tá lá no meu Discord, beleza Tá na descrição aí o Discord Então, é só vocês entrarem E fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau! E aí Tchau, 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 tchau! E aí Tchau, tchau, tchau! E aí E aí Tchau, 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 tchau! E aí Tchau, tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau, tchau! E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! E aí E aí Tchau, tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau, tchau! E aí Tchau, 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 tchau!